Vamos ver meu garoto, Lime entregando para Andrézinho na intermediária do Palmeiras Lançou um bolão para Elkson, dominou, vai marcar, passou pelo goleiro, voltou, balançou, galera! Si, 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 si Torque! Camisa número 10! Elkson deu um balãozinho no goleiro, e aí? Si, 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 Torque! Camisa número 10! Aos 34 faz o gol do Botafogo, o Elkson ainda sofreu o pênalti, levou vantagem, e aí? Si, 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 Torque! E faz um a zero! Aos 35 gravados, 35 do primeiro tempo, agora o Botafogo tem um, si, 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 doque! O Palmeiras, zero! Entregou, sobrou pra Barcos, e, olha, tava impedido isso, tava impedido! Gol do Palmeiras! Gol do Palmeiras! Gol do Palmeiras! Patrick! Camisa número 18! Patrick tava impedido! Patrick tava impedido! Patrick tava impedido! Agora vai, galera! Olha o Botafogo chegando, o Renato dominou, balançou, galera! Gol do Palmeiras! 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 Do Palmeiras! Bonita do Renato! Colocando no cantinho! Marcando o segundo gol do Botafogo! E aí, galera! Botafogo 2! Palmeiras 1! Gol do Renato! Camisa 8! Jefferson! Vai lá, Gilson! Olha o Botafogo chegando com o Lodeiro! Que isso, Lodeiro! Virou aqui na ponta direita! Corre! Corre! Lucas! Lulu! Lulu! Lucas cruzou na boca do gol! Olha o gol! Balançou, galera! É gol do Botafogo! O Lodeiro! Lodeiro! Marcando para o Botafogo! Camisa do Lodeiro! Camisa 14, galera! Lucas pela direita! Bateu cruzado! A zaga do Palmeiras parou! Lodeiro! Chegou e mandou para o fundo do barbante! 27! 27! Volta só um golzinho para o Botafogo! Lodeiro! Agora, Botafogo 3! Palmeiras 1!